A Bonaire Dive Week é um projeto novo com o Awardo Cristalizáfori, ano passado, na Beisaco, junto com o Paddy, onde é o Dive Partner Sangrana de Bonaire, todo mundo com o Paddy do Mundo de Busseio. Paddy, junto com a oficina de turismo, o Bridge Dive, o Plaza e outros hotéis na Bonaire também organizam o Dive Week. O Dive Week é um festival de busseio, um festival muito bom de água, durante a semana de 23 de setembro para 30 de setembro de ano aqui, que vai ter um evento anual. Quando é um ano de lo que se chama Low Season, obviamente, no setembro ou maio de juni, nós estamos vendo que nós temos menos visitantes da região, no Bonaire só, da região, e também temos um projeto inovativo para pôr-lo com o projeto novo para criar mais demanda, mas também para estimular mais visitantes na Pascua e para o Bonaire da lo que se chama Low Season. E o Bonaire Dive Week será um semana largo de diferentes diversas atividades de diving, seja o under-water clean-ups, também happy-hours, também tem diferentes hotéis, também tem workshops, também é que não tem oportunidade para ver o snorkel, ou o whatever, tem que ver o mundo de água durante esse semana aqui. O Bonaire Dive Week está em colaboração com o Paddy, que não vai invitar, não é o que não tem, mas é o Paddy, os subscribers, que o tour é, e não é o que está afiliado no Paddy, no mundo, também vamos invitar para vir ao Bonaire durante esse semana. Então, a gente paga uma tarifa especial, e que não pode participar com um vuelo, e também este dia, que não pode vir a experiência do Bonaire durante o Bonaire Dive Week. e aí